E aí pessoal, bem-vindos para mais um vídeo, mais um vídeo como sempre aqui na nossa série de Estadual Valley Bom pessoal, já temos um bom progresso né, como vocês viram nesses dois últimos episódios Em que a gente desceu a Caverna da Caveira, depois a gente foi lá, pegou a Espada da Galáxia E hoje a gente tá no último dia do festival, não é? É, do Mercado Noturno e é aniversário do Wizard Inclusive a gente tem que ir lá entregar um presente né Bem, eu vou fazer uma coisa diferente um pouco hoje, que é cortar mais esse episódio do que os normalmente o corpo tá Então eu vou mostrar uma parte e daqui a pouco eu tô voltando aí E bem, eu fiz isso aqui Eu fiz aqui o cortezinho bem rápido e aproveitei e passei aqui no Wizard, porque como eu tinha mencionado, era aniversário dele Então, só que aí eu acabei entregando o que eu ia dar de presente pra ele, só que ele tinha pedido uma missão Que, sabe essa bolinha preta? Eu esqueci o nome, acho que é a Essência Nula E aí eu acabei entregando e ele contou pra missão e não pro presente, infelizmente Mas tudo bem, porque aí depois eu dei um prato de... É, de enguia picante, como vocês viram aí E como se já não bastasse a minha sequência de erros Eu acabei, como vocês estão vendo, indo aí na Caverna da Caveira Eu já tinha essa pretensão, só que eu acabei perdendo uma parte do arquivo Porque eu tava sem espaço no celular Eu realmente fico com muito pouco espaço quando eu faço essas gravações Mas, é... É, eu passei o dia aqui praticamente farmando Então vocês estão vendo o que sobrou da gravação Porque depois que eu percebi eu coloquei pra gravar de novo E como vocês estão percebendo, ficou muito mais simples da gente farmar aqui Muito mais, óbvio Eu sei, a espada da galáxia é forte, só que assim Sabe quando você tá começando o jogo E aí você meio que se acostuma com aquelas espadas ruins Que você vai pegando no meio do caminho Então, quando eu comecei a usar a espada da galáxia de novo Deu essa sensação do tipo Nossa, como é diferente, como é outra coisa farmar com isso E claro, não deveria ser nenhuma novidade Porque eu tenho muito... Não é... E gabando nem nada, né? Só reforçando que eu tenho bastante tempo de jogo Então... Mas é que é uma coisa nítida quando você começa do zero Bem, mas eu acabei voltando aqui pra casa Guardei algumas coisas, peguei outras A gente já tem bastante barra de irídio pra colocar mais uma ferramenta E... Mas assim, eu ainda tenho que juntar um pouquinho do dinheiro Porque é 25 mil ouros Bem, eu passei aqui um pouquinho na praia Porque primeiramente eu pensei em fazer mais uma descida Lá no Submarino Mas eu vi que tava fechado Então eu vim aqui pra cá e comprei o quadro Vi se a moeda do carrinho tinha alguma coisa boa E aí sim eu fui lá pro Submarino Achando que daria pra mim comprar alguma coisa Mas acabou não dando Mas tudo bem, porque eu acabei comprando algumas sementes aí Como vocês estão vendo É pra deixar guardado Porque se eu ir pra Ilha Gengibre e precisar de alguma delas Tanto pra missão ou pra alguma coisa do tipo Aí pelo menos eu já tenho uma Às vezes eu compro sem saber Porque eu já guardei algumas lá no baú Então pode ser que eu só tenha repetido E dando aqui pra casa Guardei o que eu peguei E entrei aqui pra casa pra gente guardar as sementes também Porque elas tem um baú só pra elas Só pra todas as sementes que a gente tá pegando E aí geralmente eu pego em quantidade de tipo um, dois E eu acabei levando também aqui essa semente de cogumelo Porque eu ia fazer mais um pouquinho daquela outra Eu só deixo acordado Porque na verdade eu nem tinha mais fibra Porque a gente usou fibra toda outra Bom, como vocês viram Algumas geléias de morango ficaram prontas O que vai ser ótimo pra esse lucro da noite E por assim a gente vai estar encerrando esse primeiro dia Tá bom? Bem, como vocês viram A gente começou o nosso segundo dia Com bastante dinheiro Então agora sim a gente vai ter o suficiente Pra gente colocar mais uma ferramenta pra upar Tá bom? Pra aprimorar aliás E olha, eu pensei bem Entre a picareta e o regador Mas eu acho até que eu vou precisar mais do regador Do que da picareta Porque assim Eu posso usar bombas ainda Vocês viram Quando a gente fez a descida A gente usou bombas Usou estilingue Então não tô considerando a picareta Uma prioridade tão grande agora Porque como relativamente a estação já tá acabando A gente vai começar a primavera E aí a gente vai precisar Obrigatoriamente plantar bastante coisa Tá bom? Ah, aproveitar que eu tô gravando esse vídeo E falar uma coisa que eu iria começar a fazer no próximo Como vocês viram Ou algum de vocês viram Aí na aba comunidades Pessoal Eu acabei Colocar um post Referente a um layout novo Porque eu acho que vocês já me ouviram falar em outro episódio Que eu não tava satisfeito com o layout Que eu tava pretendendo colocar Porque assim A fazenda assim da floresta Eu acredito que ela seja uma fazenda muito pequenininha Pra você Encher ela de coisas muito diferentes Porque ela já tem uma própria decoração Todo mundo que escolhe essa fazenda É porque ela também é muito bonita Então ela Meio que ela já vem decorada Por assim dizer Então eu acabei criando um novo layout E sim Mexeu com muita boa parte Mas eu acredito que ficou um pouco mais orgânico Por quê? Porque eu usei aqueles pisos de pedrinhas E não aquele piso assim Tipo de De argila Sabe? Que cobre fica parecendo Se era uma Passarela Ó Ele ia me entortar Uma passarela É Na fazenda da floresta Então eu inclusive até respeitei uma parte lá Que tinha grama Então vai ficar uma coisa bem legal Tá bom? Eu vou ver A partir já do próximo episódio Se eu já tenho os recursos Pra transformar no layout Que eu escolhi Tá bom? Eu montei aliás Não vai ficar uma coisa lá Subtendente Mas Eu bem que gostei Eu gostei porque ela incluiu tudo que eu queria E o foco dela Não vai ser nem lucro Sabe? A gente as vezes fica falando tanto sobre lucrar no jogo Mas eu acho que as vezes Você focar só numa decoração legal Uma coisa que te agrada É legal também Porque por exemplo Pensa Quando você já tá avançado no jogo A gente só costuma fazer o quê? Plantação de fruta antiga As outras plantações A gente nunca mais dá bola Porque só aquela ali vai ser o louco Certo? Bem Eu posso dizer já de spoilerzinho Que vai ter pequenas áreas Para plantações normais Ah Mas ela não vale nada Tá Beleza Mas pode ser inclusive Para decoração também Porque afinal é uma fazenda Você já vira uma fazenda Agora eu vou falar um pouco de vida real Mas você já vira uma fazenda Na vida real Que só planta uma única coisa Sei lá Uma fazenda de melancia Ou de mandioca Uma caixeira Dependendo da região de vocês Não é? Então assim É Eu tô feliz com o progresso Eu não vou dizer Não vou mostrar mais imagens Do que eu mostrei ali Que aquela ali foi só uma área Bem pequenininha Quase que insignificante Que é logo na parte da entrada Mas vocês viram Por aquela postagem Que até ali Eu fiz uma pequena Já combinação de cor Então Ficou algo legal Sabe? Ficou algo legal Então Eu tô satisfeito Com esse layout novo Que a gente vai A gente vai montar E a partir do próximo episódio Eu vou olhar Se eu já tenho os recursos Suficientes Pra montar o que eu preciso Madeira de lê Quase eu não uso Mas eu tenho bastante Por causa que eu sempre Pego lá de graça No cassino Tá bom? Mas é só isso Que eu tinha pra falar Bem, mas agora A gente vai tá fazendo Uma descida na caverna Da caveira E como sempre Já sabem, né? Já já a gente volta Ah, e vai ser arriscado Porque eu vou usar Essa poçãozinha, viu? Então vai aparecer Muito monstro Tchau 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 E bem, como vocês viram A gente ficou formando um tempinho Hoje esse episódio Vai ser só de cortes, tá? Então não estranhe Que a gente cortou muito E ainda vamos cortar Mais um pouquinho, tá bom? Porque esse episódio Não tinha tanta coisa Pra mostrar agora Vocês sabem que eu tava Bem estagnado, né pessoal? Porque eles estão lá Do centro comunitário Que a gente ficou preso Por causa daquele bonequinho Literalmente um boneco amaldiçoado Que eu não consegui pegar ele Mas tudo bem Vamos tá encerrando por aqui O nosso segundo dia Bem, assim a gente começou O nosso terceiro dia Como vocês já tinham visto A gente colocou Nosso regador pra fazer Então eu acabei até Pugando assim no começo De tão acostumado Que eu já tô De acordar e regar Nosso pé de pimenta Não é? Bem Como vocês viram A gente vai iniciar Aqui os nossos afazeres Eu vou fazer Mais um cortezinho E já já a gente volta Tá bom? Bem, eu terminei os nossos afazeres E passei aqui na mulher Do carrinho Não é? Como vocês viram Eu também tô Atrás de algumas coisas Não é? Tipo O bonequinho E como vocês viram Também tô com alguns De outros no inventário Porque eu tô sempre Trocando por uma Daquelas caixinhas De artefato Pra ver se eu encontro Até me sugeriram Nos comentários Usar um Eu não sei o que é Se é um mod Alguma coisa do tipo Acho que não deve ser Porque eu já cheguei a ver Nos vídeos de outras pessoas Uma coisa que seja Que é tipo um Previsor Uma coisa assim Ele consegue prever Certas coisas Tipo Andar dos monstros Que dia você vai ter Uma coisa Que talvez você pegue Num determinado diodo Não sei Só sei que me recomendaram isso Mas eu falei assim Ah cara Eu acho que seria Um pouquinho Trapassa Se eu soubesse A quantidade que eu preciso Pra isso Entendeu? E tudo bem Eu ter feito esse erro aí De ter Foi Passou muito batido mesmo Entendeu? Então eu acho que Da mesma forma que a gente fez Toda aquela descida Na caverna da caveira Na primeira tentativa Eu acredito que Por eu ter feito esse erro No centro comunitário Eu mereço Sofrer As consequências também Por assim dizer Então Eu agradeço Quem escreveu Os comentários sobre isso Mas Eu não vou estar utilizando Cara Porque assim Eu acho que eu mereço Um pouquinho dessas consequências mesmo Pra Quem sabe ficar mais atento Não é? Bem Eu tô levando umas coisas aqui Como vocês estão vendo Pra gente ir lá no PR E vender Por quê? Porque a gente precisa Comprar Hoje é dia Sexta-feira Hoje é o dia Do famoso Asperso de irídio Lá no Crobus Não é? E eu vou estar levando também Algumas sementes aqui Pra gente criar árvore Lá no deserto Vou estar plantando Tá bom? Não sei se vai Se eu vou conseguir fazer isso Nesse episódio Tá bom? Mas Se não der A gente faz um próximo Mas provavelmente eu vou Tá? Então Pegamos aqui o dinheiro suficiente Eu acho que foi o dinheiro suficiente E a gente vai passar lá Bem, eu quis pegar um atalho Pra gente já passar lá no deserto Foi por isso que eu acabei voltando aqui Pra nossa fazenda Tá bom? Então eu falei aqui Capão Eu peguei até um inhame de neve Eu tô gostando Sempre pra vir Nesses buraquinhos de minhocas Não é? Pra vir argila Porque a gente vai precisar Muito Tipo, muito mesmo Pra ideia que eu tô Pra Pro novo layout A gente vai precisar Enfim Vamos terminar de plantar De colocar as nossas sementes aqui Pra crescer mais árvore no deserto E bem, feito isso Eu passei aqui Pra dar um oizinho pra Sandy Entreguei esse inhame de neve Que era a única coisa que eu pensei Porque eu tava egoísta Então Então Eu não quis entregar O meu café Uma coisa tipo E o inhame que eu achei lá E Eu creio que ela gostou Tá bom? Enfim Comprei também aqui um Artefato Esse treco aí Pra ver se a gente consegue pegar lá O O Boneco, né? Nossa Já tava até esquecendo O boneco Mas Não tinha muito Não tinha como pegar muito Porque eu preciso trocar sempre 5 geodos por 1 Então Não é tão fácil E bem A gente vai passar aqui na caverna normalzinha Nas mimas normais Pra gente tá formando, pessoal Então Vamos começar aqui Pela Provo Passo Pela Pela Pocai Pela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.